Essa é uma solução de controle de acesso. Esse kit de equipamento que a gente está trazendo é principalmente para prédios administrativos. A gente hoje conta com um atendente virtual que a gente chama, que tem o objetivo de diminuir o fluxo nas entradas principais, principalmente para visitantes. Então, por meio de um QR Code, que pode vir por WhatsApp, e-mail ou outra forma, outro canal, ele chega com esse QR Code, faz a liberação no equipamento e ele imprime um cartão, quando aplode um cartão, com o posto desse cartão, ele pode dar entrada e na saída ele dá a baixa desse cartão. Outra forma de fazer, principalmente para funcionário ou pessoas que já estão cadastradas, podem ser feitos via Wave, que é uma tecnologia de leitura de digitais sem contato, que é uma tecnologia nova, tende a ser para grandes fluxos, pois a velocidade dela de passagem é bem alta. E outra forma de fazer isso é via biometria, que é o reconhecimento facial. Também é uma tecnologia nova e também pode diminuir os grandes fluxos desses locais. Qual o grande diferencial da solução hoje? O grande diferencial hoje é a integração e o mix de produtos que a gente pode oferecer a depender do ambiente que vai ser instalada essa tecnologia. Tanto para prédios administrativos, quanto dependências ou ambientes de valores, como tesourarias e outros locais. E já está disponível no mercado? Hoje ele está em fase de piloto no Banco do Brasil e sim, ele pode sim ser disponibilizado para o mercado, mas pensando em Banco do Brasil, ele tende agora a começar um piloto com essas tecnologias para ambientes prediais e posteriormente para dependências.